PONTA GROSSA 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 Cardoso Vai atacar ali E consegue Passar essa bola Vink Vem contra-ataque Da equipe do vôlei 1 William fica no bloqueio Vink de novo Meio de rede Bola rápida E ponto do Thales Ponto vôlei 1 As duas equipes Com paciência Né Os pontos a diferença Cardoso coloca a bola em jogo Vem contra-ataque Vôlei 1 Bola de meio Teve defesa Teve amortecimento Ali do bloqueio Cezinha levantando Pro Walla Mais um ponto Do Walla 13 a 10 Perfeito Funcionou Perfeitamente O bloqueio Amorteceu Contra-ataque Com bola na mão E o Walla Não é o tático Saque tático Cezinha levantando De manchete pra ele Fechar o jogo Que homem Walla É dele o ponto final É dele a vitória Do Ponta Grossa É dele o Walla Sem dúvida nenhuma Merece o Viva Vôlei Hoje Encarou o triplo E fecha o jogo